E aí, você é com a literatura, queridos, são três gatinhos Doomshop, motherfuckers O que esse lido tá querendo comigo? Que eu estava na sua cara? Você vai ficar futeu, eu tô com o blues Esparou nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde O que esse lido tá querendo comigo? Que eu estava na sua cara? Você vai ficar futeu, eu tô com o blues Esparou nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Então a hora que você entenda É que o cu é muito fana E esse cara não vale a pena Mano, eu tô andando com a ponte para o certo Seu peça vai